O governo tem que esforçar o dinheiro da economia, mas o povo é muito positivo, mas a estrada sofre alteração e mudança positiva. A estrada barra começou a acontecer hoje, mas o desenvolvimento de infraestruturas, e o povo diminui a Grounded, quando a rua tem, a infraestrutura tem que Еще. Abelmocha afirma que o governo e a obrigação à torradia da economia Rai Laran lhe o partido político Sira. Tamba o partido político Sira, mas calou promessa a Barac durante a campanha. Não há agora tempo, o ato implementa a promessa Sira. Antes, o secretário Israel Freitlin, Maria Alcatiria, Tete, Desenvolvimento Timor-Leste, o Hino-Runé, Laos-Bauin, mas beba a falicotuk, mas que tinantina, o governo Fakarossan, Bodba e o Desenvolvimento, Rai Laran, Felicitas Borges, Jaime dos Santos, GMN.